Olha só, uma operação mobilizou dezenas de policiais ontem em São José do Rio Preto. O foco foi o combate à criminalidade. Drogas, dinheiro, balanças de precisão e até armas foram apreendidos pela polícia. A polícia militar mobilizou mais de 100 homens ontem à noite na luta contra o tráfico de drogas e a criminalidade. Em vários pontos da cidade foi feita a operação Saturação. Na avenida Valdomiro Lopes da Silva, entre os bairros Renascer e Vila Elmas, veículos e passageiros eram revistados. Estamos aqui com cerca de 100 homens, entre Força Tática, Canil, Rocam, o patrulhamento aéreo com o apoio do Águia, também temos aqui várias viaturas da Rádio Patrulha. Enfim, essa operação, embora de rotina, ela tem foco voltado ao tráfico de drogas e também a qualquer tipo de crime. Com pouco mais de duas horas de operação, várias pessoas já haviam sido presas, além da apreensão de drogas, dinheiro, balança de precisão e até uma garruxa calibre .22. Todo o material e os detidos foram levados para o plantão policial. Essas pessoas foram presas por tráfico de drogas, por porte ilegal de arma, temos uma pessoa que foi presa por roubo e temos três, no total de nove, temos três também foragidos da justiça capturados. De acordo com o major da Polícia Militar, as operações a partir de agora serão frequentes. Pelo menos uma vez na semana, haverá uma, visando coibir a criminalidade.